Santos é a melhor cidade do Brasil e eu posso provar. É um lugar cheio de recordes, de história e que respira cultura. É lar do maior porto da América Latina. Por lá passaram grandes nomes do futebol. Tem um litoral paradisíaco, o maior de São Paulo aliás. Tem uns prédios tortos pra dizer que nem tudo por lá é normal. E é um lugar que quem visita sempre quer voltar. Se tu ficou curioso até aqui, senta aí e fica comigo pelos próximos minutos que hoje você vai descobrir absolutamente tudo o que nunca imaginou querer saber sobre essa cidade. Oi, pessoas! Eu zingo aqui. Santos é aquele lugar do litoral paulista que a gente tanto ouve falar. É uma das cidades mais antigas do Brasil, mas ao mesmo tempo é moderno, de grande valor cultural e com uma economia monstruosa. São pouco mais de 430 mil pessoas que vivem por lá e ficam 70 quilômetros de São Paulo e apesar da gente conectar Santos com praias, a cidade só tem 7 quilômetros disso, o que absurdamente faz dela a cidade com a maior faixa litorânea de todo o estado de São Paulo. É lá que fica o maior complexo portuário da América Latina, o tal do Porto de Santos, que sozinho tem algo em torno de 13 quilômetros de extensão e que é por onde passa cerca de 25% de todas as cargas que entram e saem do Brasil. E como você deve imaginar, muito do que Santos é hoje se deve a esse porto, inaugurado em 1892. Só que antes mesmo dessa inauguração, lá atrás, no século XVI, já usavam uma versão anterior desse porto pra atracação de embarcações. Por conta disso, em 1540 começou a se formar um povoado ali ao redor. Economicamente falando, o porto é o maior responsável pela riqueza da cidade, mas o turismo, o setor de serviços e da pesca também se destacam fortemente. Não por menos, Santos é a quinta cidade mais importante para a economia do país. Além disso, tem o sexto melhor IDH do Brasil, é a primeira cidade em qualidade de vida também no Brasil, tem o único selo dentro da América Latina de cidade criativa da Unesco na área de cinema, é a décima cidade mais desenvolvida pelo estudo do sistema Firjan, foi eleita a melhor cidade para se viver depois dos 60 anos, tem ainda o título de cidade educadora desde 2008, foi a primeira cidade do mundo a considerar a cultura oceânica como política pública de educação e é líder do ranking de saneamento entre os 100 maiores municípios brasileiros. Com tanto título e coisa boa, eu só consigo me perguntar como, ainda assim, ninguém calculou que os prédios da cidade seriam tortos. Na verdade, não são todos, mas existe um problema bem sério na faixa litorânea de Santos, os próprios prédios tortos. Para quem entende do negócio, diz-se que Santos tem um dos perfis de solos mais difíceis do Brasil para se fazer fundações. Por isso, mais de 90 prédios, erguidos depois dos anos 60, acabaram se entortando e... desvalorizando um pouquinho. Não tem perigo, assim, aparentemente, mas no fim acaba sendo um aspecto bem curioso para quem visita a cidade. Quer mais algumas curiosidades? O primeiro carro a circular no Brasil chegou ao país pelo Porto de Santos. A Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, ficou conhecida como Wall Street Brasileira do Café, porque lá era onde se negociava o preço do grão com o restante do mundo. E tem mais uma. A santa padroeira da cidade é Nossa Senhora do Montserrat, porque no ano 1614, quando os holandeses invadiram a ilha de São Vicente, a população de Santos se refugiou lá no Morro da Vigia, e lá em cima tinha uma capela de Nossa Senhora do Montserrat. Quando os invasores se aproximaram, um deslizamento de terra foi morro abaixo e matou a maioria desses gatunos, não é? Depois disso, atribuíram o milagre à santa e o resto, a devoção das pessoas de hoje conta melhor. Outra coisa importante de se falar sobre Santos é com relação ao custo de vida na cidade. É sabido por muitos que ele é nada baixo por lá e que o trânsito também é bastante tumultuado, principalmente lá para os lados da divisa com São Vicente na Avenida da Praia, no horário que os trabalhadores estão voltando para casa. E isso acontece porque muitas pessoas preferem morar nas cidades vizinhas por causa dos custos dos aluguéis em Santos. Há outros que vão até São Paulo para trabalhar, então o trânsito é algo comum na vida de um santista. Santos também abriga a maior favela de palafitas do Brasil, com mais de 10 mil pessoas residindo lá. Dá para perceber que existe um pouco de cada mundo nessa cidade, né? Por outro lado, a cidade ainda tem inúmeras opções do que se fazer, lugares para se visitar, atrativos culturais e locais para as atividades físicas. O que as pessoas mais gostam é caminhar interminavelmente pelo calçadão, tomar uma água de coco e assistir algum filme culto e barato lá no Cine Arte Posto 4. Aliás, esse lugar é um dos poucos cinemas raiz que existem no Brasil com mais de 30 anos de história. Mas algumas coisas que você precisa saber sobre a cidade é... O Pão de Cará é o favorito dos santistas, inclusive é um patrimônio local que nasceu lá nos anos 1910. Também que a cidade é terra do Santos Futebol Clube, que ajudou a levar o nome da cidade para o mundo todo e que foi palco de grandes nomes. Como o Pelé, por exemplo. Aliás, Santos é considerada a cidade mais esportiva do Brasil desde 1955, mas não é só por causa do futebol. Os esportes náuticos também foram bastante importantes para demonstrar as habilidades esportivas da cidade, como o surf, por exemplo, que tem Santos como a cidade precursora da modalidade no Brasil. A primeira galera que pegou uma onda no nosso país foi uma galera de Santos lá na Praia do Gonzaga e por isso Santos é considerado o berço do surf. E tem mais! A primeira escola pública de surf do país e a primeira de surf adaptado nasceram ali também. Fora o futebol e fora o surf, ainda tem a canoagem e o stand-up paddle e as velas que dominam as praias. E adivinha? Eles também têm um esporte próprio. O tamborel, que é tipo um tênis, só que usando uma espécie de pandeiro de madeira. Mas falando bem rápido da história da cidade, para não perder o costume, Santos foi fundado em 1546, por isso que eu disse que é um dos lugares mais antigos do Brasil. Lá naquela época, a ilha de São Vicente era chamada de Guaió, que significa lugar de fornecimento de provisões. Nesse lugar, os viajantes trocavam mercadorias e alimentos com os indígenas e numa pequena parte dessa ilha nascia a cidade de Santos, que então era chamada de Enguaguassu, que é só um nome diferente para Enseada Grande. O fundador da cidade foi Brás Cubas, que veio de Portugal ainda em 1532, junto com Martim Afonso de Souza. O Martim, no caso, doou as terras do Enguaguassu para o Brás Cubas e ali o homem fez a sua casa próximo a uma pequena igreja que se encontrava no outeiro de Santa Catarina. Diferentemente de outros lugares do Brasil, Santos é uma das poucas cidades que se sabe exatamente onde tudo começou e foi ali nesse outeiro que hoje fica no centro da cidade. Nesse lugar existe uma placa que diz que tudo começou nessa época, mais ou menos que nem eu contei. Enfim, aí o Brás Cubas, lá atrás, conseguiu mudar o lugar do porto, que ficava na ponta da praia, para o outro canto da ilha, que hoje é o centro da cidade. Muita gente considera esse feito como a fundação da cidade, já que foi ali que as coisas começaram a fluir. Outros consideram a construção da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos o primeiro hospital da América, que inclusive deu nome à cidade mais tarde. E olha agora que história mais maluca que eu vou te contar, que nenhum professor de História vai te falar algum dia, a proclamação da Independência do Brasil era para ter ocorrido em Santos e não nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. E só não rolou isso por um pequeno desencontro. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro e seus amiguinhos saíam de Santos em direção a São Paulo e no meio do caminho apareceram dois mensageiros que traziam várias cartas. Entre elas, um comunicado de Portugal dizendo que Dom Pedro não seria mais regente da colônia e só teria autoridade no território do Rio de Janeiro. Naquele momento, ele ficou pistola e disse a todos que quebraria as relações com Portugal e tornaria o Brasil um país independente. Só que ele poderia ainda estar em Santos quando essas cartas chegaram, não fosse pelo fato de ele ter comido demais na noite anterior e ter se irritado a ponto de querer ir embora logo para São Paulo. Isso, somado à demora dos mensageiros que vinham a mando de José Bonifácio, fez com que Santos não se tornasse o palco do grito da Independência. Triste, né? Eu sei. Mas para te deixar feliz agora eu te mostro tudo o que a cidade tem de mais legal para você conhecer algum dia. Começando pelo Jardim da Orla, o maior jardim de praia do mundo, que inclusive está lá no Guinness Book. Esse é um dos grandes cartões postais santistas que emoldura os 7 quilômetros de praia, além de ser uma galeria de arte ao ar livre. Também o Parque Estadual Marinho Laje de Santos, o primeiro parque marinho de São Paulo considerado o terceiro melhor ponto de mergulho do Brasil. Aliás, tem uma rocha ali que lembra muito uma baleia. Ainda o Monte Serrá, que é o lugar lá que o povo se protegeu das invasões, tem até um bondinho para chegar ali. E por falar em bondinho, são oito bondes elétricos que circulam até hoje, desde o século passado, pelo Centro Histórico de Santos. O principal deles é o bonde japonês de 1953, que serve até café durante o passeio. Também o Aquário de Santos, o mais antigo do Brasil, e que foi a primeira instituição brasileira a realizar o resgate e a recuperação de animais marinhos. A Vila Belmiro e o Estádio do Santos Futebol Clube, e também o Memorial das Conquistas. A Pinacoteca Benedito Calisto. O Museu do Café, no antigo prédio da Bolsa Oficial do Café. Aliás, ali é dito ter uma cafeteria que oferece os melhores blends de café, inclusive o Jaco Bird produzido no Espírito Santo, que é fruto do cocôzinho de um pássaro. Bem curioso isso. Ainda o Museu Pelé, que conta a história do moço. O Museu de Arte Sacra, que é um complexo beneditino que tem a igreja de Nossa Senhora do Desterro. E o antigo Mosteiro de São Bento, e que possui mais de 600 peças religiosas dos séculos XVI ao século XX. A imagem mais antiga do Brasil, com o autor conhecido, fica lá. A de Nossa Senhora da Conceição, do ano 1560, de João Gonçalo Fernandes. Também o Museu da Pesca, instalado num casarão de 1908, uma das principais atrações turísticas da cidade, que fica no antigo Forte Augusto do século XVIII. Tem até o esqueleto de uma baleia de 23 metros de comprimento e uma lula gigante lá. O Museu do Mar, com a maior coleção de tubarões taxidermizados do Brasil. O Museu do Surfe, o primeiro dedicado ao esporte no país. O Memorial José Bonifácio. O Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura, que homenageia o Patriarca da Independência do Brasil. A Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré. A Casa do Trembélico, a única edificação colonial militar do gênero do Brasil. O Santuário do Valongo. A Estação Ferroviária do Valongo. A Casa da Frontaria Azulejada, uma das obras mais incríveis da cidade, construída em 1865. O Centro Cultural Português, com um mobiliário construído unicamente para a visita do rei Dom Carlos I, em 1908. Que, no caso, nunca veio e nunca conheceu o mobiliário dele. O Centro da Cultura Patrícia Galvão. Principal complexo artístico da cidade, integrado pelo Teatro Municipal Brascubas. O Teatro Arena. O Museu da Imagem e do Som. A Emeroteca Rodão Mendes Rosa. E várias outras galerias de arte. O Outeiro de Santa Catarina, o marco da fundação da cidade. O Centro de Memória Esportiva de Vanney. A Ilha Diana, a 20 minutos de barco. Um lugar isolado da cidade, com cerca de 200 habitantes e com uma cultura bem diferente. Os murais do Blue Med Convention Center, que homenageiam os ícones da cidade. O Jardim Botânico Chico Mendes. O Orquidário Municipal. E a Estância de Ana, um lugar que fica na parte rural da cidade, cheio de plantas exóticas e também um minhocário bem interessante. Faltou alguma coisa? Coloca aí nos comentários o que só você sabe sobre Santos. Já aproveita e envia esse vídeo para um amigo que adoraria conhecer a cidade. Bem, pessoas, deu por hoje. Da minha parte era isso. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido algo novo. Se não gostaram, nem sei por que chegaram até aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e ativar as notificações porque o próximo vídeo pode ser do lugar onde você mora. Fui!